Pessoal, boa noite. Falem se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Já tomei remédio, já tomei o calmante, já tomei uma brachadinha. Toma brachadinha. Boa noite, pessoal. Eba. Vê se o áudio tá bom aí, pessoal. Se o áudio tá bom e se a imagem tá boa, o áudio e a imagem aí tá boa. Dá uma olhada aí. Que loja você vai fazer o vídeo? A loja? A loja predileta. Predileta? Isso. Então, pô, meter o pau? Peraí. E a piada, qual que vai ser? A piada é do túnel. Do túnel? É. Tá bom. E a música? Qual que é a música de hoje? Indy do Xingu. Temos um e eu vou fazer o língua hoje. O lábio. O lábio. Aqui, ó. O lábio. Bom, vai lá, pessoal, pra mim. Tá. O lábio. O lábio tá aí. O lábio tá aí. O lábio tá de baixo. Espera um pouquinho que ele foi atender um moço lá que tá chamando ele. Hã? Ele foi atender um cara que tá chamando ele. Tem gente aí? Ele foi atender uma pessoa que tá chamando ele. Ah. Ele. Então, calma, minha. Não come. O lábio tá chamando ele. O lábio tá chamando ele. O lábio tá chamando ele. Tá. Obrigada. 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 Quando começamos a conversar, não faz mais. Estou chegando. Estou chegando. Estou chegando. Estou chegando. Estou chegando. Vocês estão aí ainda? A galera está aí? Vamos logo para sair. Olha isso. O que é isso? Uma furadeira. Uma furadeira. Vocês não imaginam o que aconteceu. Eu vou contar para vocês a história dessa furadeira. Eu vou contar. O que aconteceu? Tem um rapaz de rincão. O Lion. Ele está trabalhando em Minas Gerais. Desculpa. Desculpa. Ele está trabalhando em Minas Gerais. O Lion. Ele alugou uma casa em Minas Gerais que é de uma senhora de Araraquara. Estimado. Quando ele falou para essa senhora que ele era de rincão. Eles falaram assim. Nossa, rincão. É lá do Caio, do vovô Anésio lá. Dos meninos lá de rincão. O pessoal de Araraquara lembrou. Rincão, vovô Anésio. Está. Aí. Olha que história. É a dona Eurides e o seu D. A dona Eurides e o seu D. Seu D. Seu D. Seu D. A dona Eurides e o seu D. É uma senhora e um senhor. Seu D. Eles tinham essa furadeira lá. Profissional. Profissional. E ele usou umas duas vezes. E nunca mais usou essa furadeira. E ele pediu para esse menino trazer essa furadeira. Para dar para o José Carlos. Não, o José Carlos está trabalhando. O José Carlos. Está trabalhando? Não, eu não sei no que ele vai usar a furadeira assim. Não, olha. Quase nove horas já. E eu não vou fazer mais vídeo. Não, calma. Vamos fazer, vamos fazer. Então, vai logo aí. O que que é isso? Carmo Leão. Todo dia é essa puta que eu pariu aqui. Carmo Leão. Começar às nove horas e às nove horas eu não faço mais. Carmo Leão. Vai, começa aí então essa bosta. Essa vai me visualizar. Ó, vem mais perto de mim aqui. Vem. Caio, essa vai me visualizar. Aí. Pronto. Caramba, velho. Que fumada que eu tomei na frente das câmeras. Ó. Ó. Para da risada, vó. Não teve graça. Já ligou? Vou ligar, hein. Três. Ó. Animado, hein. Eba. Tá bom? Três. Dois. Um. Eba. 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 Meus amigos, aqui quem tá falando é o voanésio. Que vergonha, cara. O voanésio vem trazendo boas notícias. Meus amigos, se você não fez a sua despesa ainda na casa, não esqueça das caças prediletas. Olha, é uma das melhores casas pra se comprar. Então, vocês já ficam avisados. E eu agradeço por tudo. E as casas... As casas prediletas agradecem a você de tudo. E... Então, a gente vai contar uma piadinha aqui. Vai contar uma piadinha pra alegrar. É, pra animar o clima aqui. Nós vamos contar uma piadinha do túnel. Do túnel. Do túnel. Ó cara, tua caça vem pra tudo. Tá, beleza. Então, tinha um rapaz aí. Ele foi viajar de trem, né. Viajar de trem. Viajar de trem. E aí ele pegou... Ué. Vou viajar tudo. Ele sentou do lado de um rapaz lá que tava sentado no banco. Aí o trem saiu. Saiu. E esse rapaz que tava sentado lá, ó. Tá só aqui tomando... Tomando um líquido numa garrafa escura. Ele não sabia o que que era. Então... Ele falou, mas o que que o rapaz tá tomando aí é? Isso aí pra ser muito gostoso, né. Tá tomando toda hora. Aí ele pegou e falou assim... Ah... Então no túnel. Na hora que o trem passar no túnel. Vai escurecer. E eu vou tomar uma golada disso aí. Pra ver o que que é. Então foi. Chegou o túnel. O trem tá passando no túnel. Ele tomou aquela golada, hein. Tomou aquela golada. Tô até sem jeito. Aí acabou de passar o túnel e tudo. Ele falou assim pro rapaz. Eu falei... Escuta. Que bebida é essa que o senhor toma aí? Que tem um gosto esquisito. Que que era? Eu não, moço. Que que era, vô? Eu escarro dentro da garrafa. Porque eu sou super filoso. Pra doença não pegar. Pelo! Ô vó, esses tapetes pra ir, né. Pra ir embora, né. Você não vai guardar de novo não, né. Bom... Não, vai chegar mais antes de deslizante. Não precisa guardar esses tapetes. E com essa... Ô, tô falando sério. Eu vou... Eu vou ver amanhã com a sua mãe. Qual que ela quer. Se ela quer algum... Se ela quer algum... Não vai ter que estar bonzinho, né. Lá em casa também eu vou pôr esses. Guarda. Guarda esses daí pra dona Regina. E com essas mais essa, eu vou contar uma musiquinha aqui do carnaval passado. Tá bom? Eu vou... Eu vou... Pra as matas do Xingu. Índio mora de graça. Índio come caça. Índio anda nu. Eu vou... Eu vou... Para as matas do Xingu. Índio mora de graça. Índio come caça. Índio anda nu. Í... Íh... Civilização pra quê? Íh... 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 Agradecer aqui Fernanda Fialho Obrigado Fernanda Fialho Obrigado a todos que estão participando Bem São Juanésio Tá todo mundo dando risada, né? Todo mundo dando risada do Caio, né? Tá tão grande, ué? Não quer risar por isso? Vô É Agora já é nove horas Agora é nove horas Daqui pra frente Tem que ficar em jejum Pra amanhã de manhã colher o sangue Vai tirar sangue? Vai tirar sangue amanhã Tá bom, tá bom E quem vai comer agora uma hora dessa? Não pode nem tomar café Não pode, eu penso Eu vou escovar o dente e vou molhar a boca com café Isso não se discute Tá muito complicado Vê o copo aí que você pôs ele aqui Me deixa aqui no jeito pra mim Pra quê? Não vai colher urina amanhã cedo? Tá ali, ó Tá ali, ó Tá ali, ó Sabe o que eu vou fazer? Tá bom Pra você lembrar Eu vou deixar em cima do vaso sanitário Onde faz xixi Não, senhor Larga ali Larga ali Que eu sei pegar ele ali Mas você vai acordar Você vai lembrar? Eu vou pegar ele ali Junto com aquele lá ainda, ó Tá bom Tá bom então, fera Brabo esse veinho, hein Brabo Vovô Deixa eu contar pra você um negócio aí Você vê como os vídeos estão indo muito longe? Os nossos vídeos Nossas brincadeiras Elas estão indo muito longe, assim Tá indo longe? Longe, assim Atingindo todo o Brasil e o mundo, né Rapaz, mandaram uma furadeira aqui pro seu José Carlos, velho Você vê que legal? Tudo bem Viram que ele tava lá Às vezes ele pode precisar de uma furadeira Ele já trabalhou com isso Tinha as ferramentinhas dele Tudo bem, tudo bem Bom, vai falando aí Vendo que eu vou no banho Eu vou escovar os dentes Você volta aqui depois? Vorto Vorta? É Tem que É, rápido Então vai, é rápido, né Tá bom então Caramba, que fumada que eu tomei aqui na live hoje, hein Começar logo esse trem aí, cara Ô, vô, já é nove horas mesmo? Não, né, vó? Era oito e meia É oito e quarenta e cinco Oito e quarenta e cinco agora? Tá vendo? Não, não Ficou bravo comigo, velho Você não conhece? Rapaz, que fera é essa? É sinal que ele tá melhorando, meu filho Ele tá melhorando Porque quando ele começa a botar a boca no trombone É porque tá melhorando Fala aí, vó Quando o vô começa a xingar É porque tá Botar a boca no trombone, assim Que nem um Uma fera? Aí é porque ele tá melhorando Aí é porque você sabe que ele tá bem Né, vó? Coitado do meu pequenininho Não tá acostumado com os coisos do velho Vó, hoje eu fiz um vídeo Falando que eu ia ficar três meses fora Aí ele falou assim De jeito maneiro, rapaz Você tem que cuidar de mim Você vai me abandonar aqui Você vai me abandonar aqui sozinho? Ele falou Ele falou, ele falou É Ele falou Você tem que cuidar de mim Ele falou Você fala que você vai sumir Ele não quer Ele quer que você fique aqui Aí você fica aqui Ele fica tendo coice É assim mesmo Isso mesmo E tá tudo bem Que véia é parada dura Que véia é parada dura, vó Parada dura, sim Como é parada dura Só você que sabe Só eu que sei Se ele tá nervoso, gente Eu tenho 59 anos, é eu Vó, se ele tá nervoso É sinal que ele tá bem, não é? Ah, quando ele fica assim De jeito que ele tava agora É Sinal que ele tá com Taca macaca, não tá? Taca bola toda Tá dando certo Os medicamentos Que a gente tá dando Pra ele, né? Bola toda Hã? É Não, mas ele vai engordar Bastante Com esses no trem Com esses ninho Que a gente vai socar nele agora É em 3 em 3 horas, ó Socar ninho Fortificante No trem Hoje não Por causa da Por conta do negócio Comprei também Aquele negócio Pega lá, vó Vou mostrar pro pessoal Deixa eu pegar lá Não, tá lá em cima da geladeira Deixa que eu pego Deixa que eu pego Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui Foi graças a vocês, viu? Isso daqui, ó E foi muito bom, viu? Por isso que eu falo Dá a dica pra mim aí Que eu tô aprendendo muito com vocês, viu? Deixa eu pegar aqui Pra vocês verem Parece um secador de cabelo Esse negócio Parece um secador de cabelo Sabe? Tá vendo? É da Mundial, ó Um negócio legal E aqui na ponta Tem um, sabe? Tipo um negócio de litificador Sabe? E aí você põe o copo Dentro aqui Assim, ó Você põe o copo até aqui Isso aqui fica embaixo E aí você aperta aqui, ó Na hora que você aperta Comprei no Mercado Livre, viu? Chama misturador Versalhe Black, ó Misturador Mundial Versalhe Black Eu... Acho que foi cem reais Cem reais Baratinho Baratinho Nossa Eu ficava com o copo lá Mexendo a colher Mó tempo E aí depois no final Sobrava todo aquele negócio grosso Sabe? Sobrava tudo Com esse negócio aqui Gente, não sobra Ele mistura tudo mesmo Sabe? É muito bom Ele mistura tudo mesmo Muito bom mesmo Sabe? É mixer, né? Isso aí É mexedor E aí Muito bom E foi uma dica dos seguidores Caio, compra um negocinho Pra misturar aí Você fica atrás de misturar Com essa colher aí Batendo essa colher nesse copo E nós aqui Angustiados Escutando essa colher Batendo no copo aí Então Aí eu falei Bom, o que é esse negócio Que tanto falam aí, né? Aí Aí Os tapetes Tá chegando Essa semana vai chegar mais Mas já chegou um monte hoje Não sei se vocês chegaram Ver o vídeo Chegou um monte de tapete hoje Toda casa já tem tapete Antideslizante, né vó? Antiterrapante Antiterrapante Falta algum lugar? Acho que não Não, né? Toda casa Tapete antiderrapante, viu? Toda casa Casa toda Onde que tinha tapete Tudo antiderrapante agora Galera Curtidas na live aí, viu gente? Pô Mil e trezentas pessoas Novecentas curtidas Rapaz Vamos subir essa live Vamos chegar nos duas mil pessoas aí O vovô tá de volta já O vovô já tá vindo de volta Cadê as curtidas dessa live? Como é que eu vou falar pro vovô Que o pessoal não curte a gente? Cês tem que curtir, gente Se vocês não curtir O YouTube não entende Que a live tá boa Quando cês curtem Ele indica pra mais alguém Aí chega gente nova Pra nossa brincadeira aqui, ué Tem que curtir a live Ô, quem viu o vídeo hoje Deu Falando que eu vou pro Big Brother Nossa, gente Que foi Que foi Que fofo, né? Cês não gostaram? Quem assistiu aí, gente? Hã? Não sei curtir? É só clicar no joinha aí, ó Clica no joinha Hein? Que emocionante, hein? Gente do céu O veinho Coitado Ele se abriu, hein, gente? Ô, ele se abriu, hein? Ó, aí Mil e duzentas curtidas Tá vendo? Rapaz do céu Cês são bons demais, ué Eu falei Não deu um minuto Mil e duzentas curtidas Aí, gente Chegando na live, hein? Ó O vô começou a tremer na base A hora que eu falei Que eu ia embora, hein? Tadinho, gente Não faz isso com ele, né, gente? Tadinho Ficar falando que vai embora do vô Hein, vó? Ele falava assim Quem que vai cuidar de mim? Não, não, não Cê vai me deixar aqui sozinho? Me abandonar? Me abandonar? É? Tadinho, gente Olha lá a nossa live subindo Por causa das curtidas Olha lá, ó Deixa a sua curtida Deixa a sua curtida A live subindo Tá vendo? O poder da curtida É o poder da oração também As orações aqui Gente Sexta-feira Hein? Sexta-feira Eu aqui desesperado Com um monte de coisa acontecendo Pedindo oração pra vocês Vocês fizeram um monte de oração Hein? Não foi? Fala que eu tô mentindo aí É só assistir Não é verdade? Vocês começaram a fazer um monte de oração Junto comigo Oração, oração, oração Hein, gente? Não é verdade? Olha como é que tá as coisas hoje Olha o voo como é que tá bem Olha como que Deus é bom Deus não é bom, gente? Pelo amor de Deus Deus é bom demais, velho Muita oração sempre Muita oração Sempre, sempre, sempre Beijinhos de Portugal Galera de Portugal Olha lá Eu fiz orações Bença vovó Erza Olha lá Tão pedindo bença pra vovó Erza Erza Vovó Erza não existe Vovó Erza Tão pedindo essa Deus é bom É verdade É isso aí Amém, amém Beijinhos Estou viciado em vocês Ô, que delícia Deus é maravilhoso Amém Em todo tempo Deus é bom Amém, amém Oi, 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 oi Boa noite O voo tá chegando, hein O voo tá chegando Ó o Rogério de São Carlos na área Boa noite Tudo de bom É isso aí Caio, você tem R Parabéns 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 Na cama gemênica Com a boca inchada Diz que não conseguiu dormir Tentadinha Pensando nele Pensando não vou? Já sou Mas fala que ele já tá bem Avisa ela Fala que ele já tá bem Já Ela tá vendo os vídeos Porque Ela vê Olha que legal Aqui, olha o comentário Aqui, ó Ó A A A Daniela Oliveira Vocês estão me tirando Da depressão Olha que beleza Maravilha Rapaz, que benção Irineu Vovó Erza Caio e vovô Um abraço Do Irineu Do Rio de Janeiro Irineu Granato Ô Irineu Um abraço Deus abençoe Deus abençoe demais Caio Você tem que responder os comentários Tô respondendo Isso aí Boa noite Manda um abraço Pra Divinolândia Caio Mas não tem contato dele Quer falar do Caio? Tadinho do vô Abraço São Paulo Vamos ver se eu mando Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite a todos Ah, então Eu acho que ele pode tirar sangue Se ele estiver fraquinho A gente vai até descobrir Se tiver algum problema ou não Mas é Exame padrão Tá de volta Tá de volta Nosso vovô Olha lá Senta aí Seu Anésio Olha o que a gente ganhou Olha o que a gente ganhou Olha o que a gente ganhou O que a gente ganhou De quem? Tá vendo? Olha De quem? De um seguidor Um seguidor Tá É? Mandou pra gente É um revólver Tá bom Graças Eu já vi você maçã no leite ali com ele Ah, é? É Você tá esperto, hein? Não dá nem pra enganar o seu aí Já viu maçã no leite? Já é Não dá nem pra enganar, mãe Ele Graças Tá ligeiro, velho Graças Não é bobo não, vó Bom, o que que é que você queria comigo? Adeus Senta mais pertinho de mim aqui Senta Aê, vem cá, bebê Aqui, bebê Vem cá, vem Agora ele empurra a cadeira pra lá E me manda ele tocar pra lá Você vai ficar aí agora Não me chama mais, hein? Ah, Nese, para, Nese Ah, mas essa é boa Eu vou empurrando pra lá E você vai indo pra lá Calma E se eu sou algum atrasado Calma, vô Ah, sim, eu tô Pessoal, tá vendo aí, vô Que isso, meu De novo Vô, tá todo mundo lá Escutando as barbaridades que você tá falando Tá De novo, gente Mais outra Não aguenta assim, não Tô me chacoalhando hoje aqui, rapaz Olha Tá duro hoje, hein Deixa eu falar pra você, então É o seguinte Amanhã, então A gente vai tirar sangue do bracinho, tá? Tá bom E aí tem que levar Sua urina certinho também Tá? O xixizinho Tá bom? Aí você faz de manhã Tá bom, já sei tudo disso aí já Tá bom É, outra coisa que eu tenho que te falar Eu já liguei pro pessoal lá Tá cancelado Eu não vou mais pro Rio de Janeiro Tá cancelado É, vai tomar banho Uma hora é brincadeira Outra hora é sério Não é brincadeira É, bom Então tá bom Olha Mas eu vi o tanto que o vô me ama Escuta, você acha que eu vou te dar mais conselho? Não Então Então Isso é só conselho bom Então chega, chega Muda de assunto Tá bom Não vou deixar eu ser bravo Ó O pessoal O pessoal tava perguntando O pessoal tava perguntando aqui Vendo um pouco da personalidade, né Do vovô Anésio Da honestidade, né Do carisma Da pontualidade, né Sempre pontual Nas atividades, né Não atrasa Não dá uma atrasadinha de nada, né Eles estavam perguntando o seguinte Se o vovô Anésio Tudo que faz Se o vovô faz com amor É assim? É lógico Amor e carinho Muito carinho Tudo que eu faço Tudo que você faz Você põe É, é, é Amor e carinho E isso é muito bom, né É bom Você fazer as coisas com amor Com carinho, né O vovô se dedica bastante, né Pra tudo que faz, né Cadê as curtidas, pessoal? Cadê as curtidas, pessoal? Manda um abraço Aí na live Que eles estão assistindo Pro Tiago e Cassiana Tiago e Cassiana Manda um abraço pra eles Cadê as curtidas? Alô, alô, alô Tiago e Cassiana Que Deus abençoe vocês E vai aqui de braço Um coração cheio de amor Legal, legal Muito bom, vovô Muito bom O que que é que vocês acharam ruim aí? Ficou bom, né? Ficou bom, rapaz Mas a gente não gasta do jeito que você falou Ficou bom Ficou bom demais Tá ótimo Ou vocês acham que eu não sei falar nada? Sabe Sabe, não É que o rapaz que oiou aqui Ele adorou Ele adorou Porque você fez com muito amor Perfeitamente Tchau É, mas não esquece O esqueceu o que? Macaca 17 Macaca 17, rapaz Você não esquece disso não Você não esquece não, dona Elza Você tá andando Ó, a dona Elza anda muito esquecidinha Ela anda muito esquecidinha Tem que lembrar ela É Que macaca 17 Dona Elza, faz favor Senta aqui, por favor Não, eu vou me arrumar pra dormir Só um minutinho Mas senta aqui Nem nove horas vai dormir já Eu não quero dormir tarde Porque amanhã tem que levantar cedo Que hora que a gente vai amanhã? Agora tá pedindo outro aqui um abraço Que eu acho que essa daqui é a Luciana Que hora que a gente vai amanhã? Que hora que a gente vai amanhã? Que hora que é pra mim estar aqui amanhã? Antes das sete horas Aqui amanhã? Aqui amanhã? É, sete horas Nós já é pra estar lá No posto É mesmo? Você tem que estar aqui Seis e meia Seis e meia O posto é um quarteirão daqui É Seis e meia? Seis e meia É meia hora pra daqui Um quarteirão? É Mas não é igual a seis e meia Do relógio que você marcou agora Pra vir aqui de noite Esse relógio tá errado É É Esse Ovo Chegou aqui quase nove horas Não Eu cheguei aqui ó Eu cheguei aqui oito e meia Mas aí o rapaz da furadeira que me chamou Mas então Mas se vocês tivessem chegado antes Nós estávamos fazendo um trabalho direito aqui Tá bom vô Entendo senhor Por isso que eu gosto do C demais Ô vó então que hora que a gente vai sair amanhã? Ah A gente Bom então você não esquece Que hora? Amanhã seis e meia aqui Olha Olha lá vó Ele estando aqui dez pra sete Tá bom demais Por que seis e meia? Não estando pronto Ele só chega Então marca seis e meia Pra você ver que hora que ele vem aparecer aqui É Marca dez pra sete Pra você ver Aí ele vem E olha que ele vai vir aqui Dez pra oito Caio Você não tem relógio Caio? Hoje é o dia do Caio É Nossa senhora Olha o velho Hoje tá com tudo Mas eu fico feliz em ver ele me xingando Fico feliz Eu tava sentindo falta disso Precisa ser tudo num dia só Mas tá bom Ovô 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 Para da risada Eu vou desligar Eu salto Vai aqui Ovô Seis e meia Tá aqui então Tá aqui Tá bom Seis e meia Beleza Então tá combinado Sem um probleminha de nada Seis e meia Tá bom Tá bom Beleza Tá combinado Dona Elza Olha Tá até vermelha Tendo da risada Ovô O relógio Pra despertar Seis horas Seis horas Que assim Você me chama também Se eu não levantei Eu levanto Eu só peço pra Deus Me acordar Seis Deus me acorda Seis Como é que é? Você tá no relógio de Deus Amanhã? Eu peço pra ele me acordar Ó Ontem Eu não lembrava se o meu celular ia despertar ou não Deixa eu já arrumar o despertador do seu celular Além do relógio de Deus É bom ter um relógio normal também Ele já tá pra domingo Ele já tá pra domingo certo Tá cinco Eu vou pôr o seu aqui Pera aí Então depois você muda pra domingo Pra cinco Não Tem que pôr esse relógio aqui Ó Horários Alarme Cinco e dez Domingo Cinco e dez Vou adicionar um horário aqui Vamos lá Que hora que vai acordar a avó? Seis horas? Seis horas tá bom É AM ou PM? Não é AM AM antes do meio dia Não é? Hein? Eu não sei A AM antes do meio dia Após meio dia PM Após meio dia Pô, você não sabia disso não? Eu não Tem que saber isso daí É coisa que Aí ó Tá salvo amanhã Já tá despertando Seis horas Amanhã seis horas Tá configurado Depois você lembra de passar ele pro domingo? Que é pra mim levantar cedo Mas não perder hora da missa Não, domingo também já tá aí Eu só pus a segunda Depois é só excluir o da segunda Porque senão toda segunda Seis horas ele vai despertar Ô vô Então já conversei com a avó aqui Tá tudo certo Ela vai acordar seis horas Tá bom pra você? Tudo bem Tudo bem E aí Se a gente ficar pronto antes A gente já vai É lógico Não pega a fila, né? Quanto mais a gente vai mais tarde Mais a gente tem Só não pode esquecer De amanhã Acordar E ir tomar café Não pode Eu sei Eu sei Tem que ser em jejum E os remédios? Nem os remédios pode? Do coração? Nada? Depois quando chegar toma Ah tá Vai lá Tira sangue e já volta aqui Depois quando chegar toma Vai se entupir o remédio aqui Não dá certo Entendi Tá bom então Beleza Eu também Eu não vou medir a diabetes Não vou tomar insulina Só tomar quando eu vim Tá Vovô Dá tchau pro pessoal Pra você ir dormir Dá tchau aqui Vai lá Meus amigos Aqui está O vovô Anélio Dando tchau A todos seus amigos E estamos aqui De coração aberto Pra todos E que Deus Abençoe vocês todos Então aproveita Dar um abraço Pra Luciana Já mandei Não Ela tá pedindo aqui Pra mandar um abraço Pra ela Hã? Olha lá Fala Acho que eu falei Acho que aquela hora Eu falei Cassiana É Luciana Tá Luciana agora? É É Luciana? Isso Luciana De coração Está aqui O nosso abração E que Deus Abençoe Fique com Deus E nós ficamos Com Deus Também Fique com Deus Ó Vem mais um perquinho Pronto Não vou Só um pouquinho Não Não Tanto assim Você vai mandar Só um tiquinho Pronto Hoje a coisa Tá demais Não faz assim Não Ainda bem Que esse aqui É o último Último o que? É o que? Vídeo Não vai fazer mais? Não Não acredito Não Você marca aqui Você vê parecer Que nove horas E eu não faço mais Eu já te avisei Não O homem Chamou ele lá fora Tinha que atender Eu cheguei oito e meia Pô Compera as coisas Pô Eu cheguei oito e meia Mas o rapaz da furadeira Me chamou Eu fui lá pegar Não era nem oito e meia Quando você chegou Ovo Rapaz do céu Mais uma Não precisava dessa não Antes de eu ir Tá bom Tá bom Tá bom Vai Tá desculpado Vai Tô desculpado? Tá bom Então Você que tem que Se desculpa Tô desculpa Agora se for fazer Algum vídeo amanhã Você não esquece Macaca dezessete Você tem que chegar Quando eu for fazer vídeo Pelo mínimo Oito e dez Oito e quinze Oito e meia Eu não faço mais Porque já tá atrasado Tá bom Que que é isso, rapaz? Tudo bem Então tudo bem Vamos ver Por isso que você falou hoje pra mim Pois é igual Sair Porque você tava ligando E não atendia É O meu celular Não tá fazendo barulho Quando liga, Caio Vamos ver Não tá mesmo Mexeram aqui, ó Não tá Agora tá Agora tá Eu aumentei aqui agora Ah, Natália Vi porque aquilo acendeu O volume tava baixo Só isso Já aumentei É Prontinho Resolvido O vovô Vai dormir Vai dormir descansar Então Tô com vontade de dormir Vamos esfriar a cabeça Tá bom Agende uma conversa Com um de nossos psicólogos Que hora que é agora Nove e dez Eu vou me preparar E vou dormir Aí, ó Fede, muito fede Ó Vou dormir Faz Faz Cinquenta minutos Ó Faz cinquenta minutos Que nós estamos aqui E agora Nove e dez Como é que você fala Que eu cheguei Nove horas Nove horas Aí, meu Que isso, rapaz Quero demais Deixa eu guardar Essa furadeira aqui Quero demais Ô, onde que eu posso Por essa furadeira, hein Por aqui, ó Já achei Não Aqui, ó Pronto Já achei E amanhã ele vai lá pro rapaz O Zé Carlos deve estar Vendo essas furadeiras Meio barato, né Quê? O Zé Carlos Ele vende Meio barato, né A furadeira Ele não vai vender Pra reciclagem A furadeira Tá zera É nova Não tá quebrada É uma furadeira nova Então Ele não vai vender Ele vai usar ela Ah, bom Tá, tá bom Não, não é reciclagem Isso daí Não é pra dar pra ele Pra reciclagem É uma furadeira nova, rapaz O Zé Carlos Por quê? Você, ô Se eu não me engano O Maurício aí nunca Tem furadeira Tá tudo quebrada Você queria ver se ele ia vender Tá bom Tá bom Acabou Esquece o que eu falei E já não falo mais nada Caramba Hoje eu tomei umas parladas De tudo quanto é lado Deixa eu deitar Pode descansar as pernas Um pouco Vai lá Vai lá Fica com Deus Gente Olha que dia legal hoje Que dia animado Hoje Vocês compreenderam O nosso dia de hoje? O quanto de coisa boa Aconteceu? Ô Caio Oi Liga essa bosta aqui Vocês escutaram? Vocês escutaram? Ô Caio Liga essa bosta aqui Meu Deus do céu Vocês escutaram? Alguém escutou? Não Eu vou levar lá Pera aí Quer ver Liga isso aí Eu não sei Ela desligar Não sei porquê O que que foi? O que que foi, rapaz? Liga essa merda aí Que eu tô falando Que merda? Olha lá Olha lá Olha lá Chama televisão Então É pra você ligar Essa porcaria aí Porcaria Ô meu Que isso Não é assim não Ninguém sabe Ligar isso aí Tem que apertar O botão Apertou o botão Ligou Não é assim não Rapaz Gente Vê se tem porcada aí Vocês vê Como que ele melhorou Olha só Tá xingando Até a sombra Vocês vê Cara Como é que foi bom Por um lado Foi bom Pro outro lado Também Vocês ficam pensando Você fala o que Mas é a realidade Da vida Fazer o que Vou pôr ele Assistindo nós Fica vendo Eu vou pôr Eu vou pôr Na live Fica vendo Ó Quer ver Olha lá É nós Ele deitado No sofá Olha lá Quer ver Vamos ver O que ele vai achar Disso Esse é Inverso Grande Estou dando risada O que que é Olha lá Ele está erguendo a mão Para a TV Para ele ver Olha lá O que que está acontecendo Está passando mal Está erguendo a mão Não Olha lá Olha lá O que que foi Você está passando mal Está erguendo a mão Olha lá Olha lá O que Olha o Inverso Grande Lá Que Inverso Grande Vô Olha lá O que que está acontecendo Vô Nada Vai Vô Como é que você está passando Na televisão Nada Nada Olha lá É o C É o Inverso Grande Olha o braço dele Pega um bem direitinho As manchas É como está passando eu Ele está erguendo a mão Para você Ai meu Deus do céu Aleluia 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 Baixou Ai Caio Chegando até a tontura Na gente Você está mudando Ele não está entendendo É nada Ai querido Vô Você está no Big Brother Você está no Big Brother Brasil Você agora está no maior reality show do Brasil Tá bom Está fechando aquela porta Tem que pegar no documento Deixa eu pôr a boiada para ele aqui Acho que ele gosta de ver um boi Um porco Ele gosta de ver aqueles negócios lá Porco pegando gente Está vendo Deixa eu mostrar para vocês Olha lá Tipo assim Deixa eu ver se tem porcada aí rapaz Opa Tinha tirado a propaganda Senão Dá problema no nosso dinheiro aqui Olha lá Ele gosta de ver porcada Essas coisas Coloquei lá avô Olha lá Deixa eu pôr um negócio diferente Olha que legal é esse Olha lá O homem vai ser pego Hein vô Aí ó Ei gente Boa noite Boa noite Boa noite Brasil Hein Gente Vocês Vocês percebem Amanhã eu não posso esquecer Meu pedido Vou puxar sua orelha Obrigada Caio Se você esquecer amanhã Meu pedido O que que é Luzia O seu pedido Já esqueci Ela vai puxar minha orelha Você vai deixar avô Vai deixar que eu puxo já Pera aí Tchau 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 O que será que é o seu pedido O pedido dela caiu Você não lembra Não lembro vô Quem que é Luzia Luzia Ai Hein vó Você viu que o vô melhorou Já tá brigando Que nem um não sei o que Sinal que tá bom Fio Esses dias ele tava aqui É que nem criança Ai não dá pra ler João Natal Hein vó Brigando com todo mundo É que nem criança Quando a criança Quando a criança tá pintando o set Tá boa Quando a criança tá pintando o set Agora quando tá jururu quietinha Pode ver que não tá boa Assim é o seu Anésio Quando ele tá jururu quietinha Então esses dias Ah não sei o que A gente tava ruim Ô vó Hoje não Mas senta aqui rapidinho Não filho Não só um minutinho Pera aí Levanta aqui Não 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 Levanta aqui Meu Deus Você vai começar Que nem com o vô Senta aqui Você vai sentar Do meu ladinho aqui Deixa eu te falar pra você Ó Ah senhora Mas Olha aqui ó Posso te falar Um negócio pra você Você viu O quanto importante Foi a nossa conversa De sexta-feira Tudo o que aconteceu E eu vó Não É o soro que ele foi tomar Não é o soro Não é só o soro O soro ajudou muito Mas você viu o tanto Que você tá mais boazinha O tanto que você tá amando O vô assim Sabe Não tô amando Mas eu tô fazendo força Pra ser amável Eu sei Então O pouco que você tá fazendo Ele já tá Sabe Se soltando Sabe Ele Não Escutem Não Tá bem O pouco que você tá fazendo Ele já tá se soltando Se sentindo especial Se sentindo melhor Sabe Não complica as coisas Não menininho Não Tô falando a verdade Tô falando a verdade Tô falando a verdade Não é não Pessoal Vocês não concordam comigo? Não Ninguém concorda Vocês não concordam comigo? Que a avó Ela tá bem mais Doce Com o seu anésio Olha lá Verdade Olha lá Assim Todo mundo Olha lá Tá vendo Vó Tá vendo Então Essas Essas coisinhas Eu agradeço muito Vó Porque A avó Tá fazendo a diferença Aqui na vida do vovô Entendeu E eu também tô podendo fazer A diferença Na vida da vovó Também Ajudar a vovó Ajudar o vovô Nessa semana A gente vai Marcar todos os médicos Que precisa Tá bom Olha lá Mandaram um presentinho Pra você Olha lá O batom black Essa vovó Elza É uma bênção De amor E carinho Com o Caio Meu Deus O batom black É o O Márcio Que mandou Que veio aqui Almoçar com a gente Eles sumiram Não voltaram mais Eles sumiram Sumiram Não voltaram mais As portas Tá abertas Tá com saudade É de São Paulo Não dá pra ele ficar Vindo todo dia Mas quando ele quiser Olha Marção Gente boa demais Marção Rapaz do céu Mas tem que até Fazer um quartinho Lá no fundo Pras visitas Que vêm de longe Dormir aqui É Dormem aqui Acorda com a gente Faz um café Da manhã Entendeu Entendeu Fazer uma pensãozinha Da Dona Elza Aqui É Pensãozinha Da Dona Elza É Foi o tempo Que a vovó Abriu Um restaurante Abriu um restaurante Da Dona Elza Agora não dá mais não Bem Ai que Deus Abençoe você Viu Isso é um cuticote 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 Caramba Gente Gente Aproveitem Caio Lembra aqui Que a moça Falou Que você Não esquecer Que você vai se danar Ela vai te fechar Orelha Ah então Luzia Eu não sei Já esqueci Fala bem Fala de novo Porque aí ele lembra Aproveitem O cabecinha branca De vocês Tá bom O vô A avó Que vocês têm Vocês que é Novinho Aproveite Dá beijo Dá carinho Dá amor Não adianta Tem que aproveitar Essas gostosuras Coisa botosa Que isso daqui Tem validade Tem prazo de validade Deixei de cabelo branco Tem prazo de validade Gente Macaco é 17 A Dona Elza Merece tudo de bom Ela é uma mulher guerreira A Dona Elza É uma princesa Olha lá A Dona Elza É um amor Precisa sem coroa Ela ama a vó Elza Olha lá Tá vendo Todo mundo ama a vó Elza Tá vendo Como você é especial Tá vendo Que Deus abençoe Muito você Tá bom Muito, muito mesmo Você é uma pessoa Muito especial Tá bom Você é uma guerreira Você é o pilar Dessa família Você é a base De tudo Vai lá descansar Que o pessoal Deve estar falando assim Tá explorando os velhos A véia tá caindo de sono E ele fica lá segurando a véia Não, não é não Mas eu já vou de mim mesmo Você escutou? Deu um Lá Aguenta? Aguenta Quem for passar nessa sala agora Esses leitinhos aí Esses nutens Leitininho Tá fazendo um voe no banheiro Em meia e meia hora Rapaz do céu O véio tá num rojão É bom Tá limpando Tá limpando Tá limpando E tá comendo Vai Vamos fazer um dia de princesa Com a dona Elza Né gente Não, não Não tem dia de princesa Vamos Massagem Não Cabelo De pele Eu não vou aceitar isso Limpeza de pele Maquiagem Eu não vou aceitar isso Vai vir uma limusinha te buscar aqui O que eu quero Gente, se alguém estiver me ligando aí E eu estiver na live Tá atrapalhando a live, gente Tá atrapalhando a live aí Quem tá me ligando do Messenger aí Atrapalha a nossa live aqui, pô Avisar o pessoal Se o pessoal tá na live aí Atrapalha a gente aí, ó O que foi que você tá falando? O que eu quero mais na vida, filho É ver se eu consigo o remédio Pra tirar essa dor da Da artrose aí Que eu não aguento mais Só isso Só isso? Só isso Seu pedido é uma ordem A gente vai resolver isso Sabe o que eu quero? Ó A artrose Tem algum exame que faz de sangue E fala É artrose ou não é artrose? Não Tem algum Diagnósticos? Tem um exame que faz assim Do Do corpo todo? Do corpo inteiro Como é que chama? Opa lá Mandaram mais um presentinho pra vó lá E aí descobre Boa noite Abençoada Dona Elza Maravilhosa E para o Anésio Um especial pra você também, Caio Boa noite Rosemary Reis Boa noite Boa noite Caio, responde por favor Oi Sandra Tudo bem? Ressonância, vó É Ressonância Um abraço pra Rio Claro Não lembra como é que chama Meu Deus Boa noite Oi, oi, oi Tomografia Tomografia Não é nem tomografia Tomografia é pra saber o que tem na cabeça Eu já fiz também Duas, três vezes Raio X Não É um exame, Caio Que a gente Fica assim, deitado numa cama Assim, se põe tudo nos aparelhos Por cima da gente E faz um exame Pra ver tudo O que tem assim Desintometria Acho que é isso Desintometria óssea Desintometria óssea Acho que é isso Olha isso Meus seguidores Eles são muito bons Tá todo mundo falando Desintometria óssea Ah É isso mesmo Parabéns aos seguidores Que sem Olha Não tem dúvida Que é os melhores do Brasil O nome era muito Muito bom Muito bom O nome é muito comprido Muito esquisito Eu não consegui lembrar Que legal Desintometria óssea Rapaz, que legal Os seguidores Quando descobriu que eu tinha artrose É Eu só preciso Será que amanhã Será que amanhã Você vai parar Será que amanhã Você não vai perder hora Não vou Que hora que eu te chamo Amanhã Nove horas Eu tô aqui Não Não faz isso Que eu vou Teu com Abel Oliveira Obrigado Ó Se você não quer vir Fala pro Gabriel Quando ele vem Da 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 Como é que chama lá Ovó É o seguinte É Vai dormir Vai dormir Que eu vou Que eu vou finalizar aqui Vai lá Tá bom Tá Tá bom Vai descansar Porque Eu tô usando muito a senhora A senhora tá aqui Tá cansada Dá tchau pessoal Vou dar tchau Pra eles também Deus abençoe todo mundo Viu Tá bom Fica com Deus E Não esqueçam Macaco é 17 E eu não consigo ler Não adianta Porque eu não consigo ler Basta muito rápido Vai lá Fica com Deus Ai Te amo Te amo Eu também Fica com Deus Fica com Deus Eu mais Eu mais Tchau linda Deus te abençoe Deus abençoe a todos vocês Pessoal Pessoal Deus abençoe todos vocês Obrigado por tudo Mais uma vez Obrigado pelas orações Boi do carnaval Boi do carnaval Tamo junto Viu Obrigado